Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos vir para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o FIFA 18, então se vocês já puderem clicar no gostei, vamos lá, deixa o seu like aí já no início do vídeo, que isso me motiva bastante a trazer mais vídeos aqui para o canal, ok? Então deixa o seu gostei e não esqueça de se inscrever no canal, porque assim você ficar por dentro de tudo que rola e de todas as informações sobre o FIFA 18, porque sempre que traz alguma informação eu trago o vídeo para vocês, ok? Eu vou falar hoje sobre o FIFA 18 para a antiga geração, galera. Então eu não vejo muitos youtubers, eu acho que não tem nenhum outro youtuber que faz vídeos sobre a antiga geração, né mano? Eu sou o que mais faz, eu sou quem ainda joga na antiga geração, só que eu pretendo mudar, infelizmente, porque eu não estou aguentando mais jogar na antiga geração realmente, Mas eu vou trazer informações para você que joga na antiga geração, acho que eu sei que meu público que joga na antiga geração é imenso, porque eu fiz moto carreira na antiga geração, então eu sei que muitas pessoas que acompanharam tem em antiga geração. Então se vocês querem que eu seja o porta-voz de vocês, porque eu acho que não tem nenhum outro youtuber dando informações, dando suporte para vocês sobre a antiga geração, mano, vocês têm que estourar de gostei, porque se eu ver que deu muito like, eu vou pensar, nossa, eles gostaram realmente, então eu vou trazer mais, sempre que tiver alguma novidade para a antiga geração, eu vou estar sempre alertando vocês e sempre informando vocês que jogam na antiga geração. Então deixa o seu like aí, também se inscreve no canal, mano. Isso daqui são novidades oficiais, só que não são novidades de grande expressão, ok? Eu vou falar meio que muitas pessoas que jogam na antiga geração me perguntam, então eu já vou esclarecer aqui para vocês, porque aí está fugindo muito de falar sobre a antiga geração, e eles ainda não soltaram nada, ok? Mas eu vou falar que são... você pode esperar isso que eu vou falar sim, porque eu não vou falar que terá coisas que não terá, ok? Vai ter sim tudo que eu vou falar, só que não vai ter, tipo, o que você muito esperava, o que você... que é claro, que ainda não foi divulgado tudo que terá no FIFA 18, aí ainda não divulgou, então eu não posso falar se vai ter ou não para a antiga geração. Mas sempre que sair alguma informação eu vou trazer para você, então se inscreve aí e, mano, vamos lá para o vídeo e bora lá! Então vamos, né? Vamos começar aqui a falar sobre a antiga geração no FIFA 18, né, galera? Sei que tem muitas poucas pessoas falando, né? Eu acho que também tem muitas poucas pessoas que ainda tem videogame da antiga geração, né, cara? E você que joga na antiga geração, eu vou falar para você como é que você pode esperar o jogo, eu não vou falar, tipo, novos modos e novidades essenciais, ok? Porque ainda nós não temos informações sobre isso, porque ainda falta um bom tempo ainda para lançar o FIFA 18, e ainda mais na antiga geração, né, cara? Que é o que nós menos temos informações, né, cara? Se fosse até a nova, até ia, mas a antiga geração realmente é muito complicada. Então eu vou falar para você que joga na antiga geração como é que você deve esperar o jogo, como é que ele vai vir para você, tintim por tintim, ok? Mas é claro que se tiver mais informações, tipo, um novo modo, um novo alguma coisa, eu vou trazer também, mas eu vou falar para você o que você deve esperar do jogo para você, ok? Então, galera, já foi confirmado que terá o FIFA 18 para a antiga geração, ok? Isso daí já foi confirmado e desmentiu o rumor que já tinha muito tempo falando que não ia lançar, né, cara? Falou que o FIFA 17 seria o último devido às vendas que vêm diminuindo muito. Eu acho que tudo isso é por culpa da pirataria que tem ainda no Xbox 360, porque tem muita pirataria, a maioria das pessoas optam por comprar um jogo pirata que sai mais barato para elas, então por isso esse é um dos motivos que ainda pode acabar de lançar o FIFA 18 para a antiga geração. Playstation 3 não tem pirataria, né, cara? Mas só o Playstation 3 fica complicado, né, mano? Então já foi confirmado que terá sim. E também isso é um rumor muito forte e daí não é confirmado ainda, galera, só que se fosse você já iria preparando a malinha para mudar para outro console, porque realmente esse FIFA 18 eu creio que será o último, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso há muito tempo atrás, logo quando lançou o FIFA 17, um artigo que foi lançado, onde um blog confirma sim, fala que é certeza, e já confirmou isso que será o último para a antiga geração. Mas eu não estou levando como base só esse blog, ok? Eu estou levando que realmente aí está se arrastando para lançar os jogos para a antiga geração, eles não estão mais com vontade nenhuma de lançar, realmente o videogame está nem mais aguentando mais nada, cara, a antiga geração não aguenta mais nada, então realmente se eles forem lançar, vai ser só um jogo adiantado, se eles continuarem lançando com o decorrer dos anos, não vai ter mais nenhuma novidade, né, cara? Porque realmente não está aguentando mais nada, e se tiver alguma novidade vai ser pelo mínimo que seja ela. E vocês não podem esperar nenhuma novidade nos gráficos, ok? Graficamente não promete ter nenhuma novidade, por quê? Porque os gráficos da nova geração é a Frostbite, e a Frostbite realmente vai com gráficos renovados, com gráficos quase reais, né, que nem eles prometem, mas para a antiga geração não vai ter novidade nenhuma no gráfico, ou se tiver, mano, vai ter o quê? Uma melhora na textura e pouca coisa mesmo você pode esperar. A Engine para a antiga geração realmente não é a Frostbite, só para a nova e para o PC. A Engine que continua na antiga geração é a Ignite, a Engine antiga do FIFA, né, cara? Então, realmente, porque o Xbox 360 não aguenta a Frostbite como Engine, porque os gráficos já estão rodando no talo, então realmente não terá novidades graficamente, assim como vem desde o FIFA 15, eu não vejo quase nenhuma novidade nos gráficos, então isso para o FIFA 18 já é quase certeza, que você não pode esperar nenhuma novidade graficamente, se for mudar vai ser realmente, os carimbos podem ficar mais limpos, podem ter uma textura melhor, para a máxima, ok? Para a máxima vocês podem esperar isso. E uma coisa que me perguntam muito é que se terá o The Journey para a antiga geração, galera, mano, vocês que ainda confiam nisso, que ainda pode ter o The Journey para a antiga geração, mano, esquece de vez, cara. Por que não tem The Journey? Por que eles não querem lançar? Não, porque realmente o jogo não aguenta mais nada, cara. Se você passa lá, o jogo não aguenta nem mais uma migalha de coisa que já não roda, né, mano? O CD realmente do Xbox 360 e do Playstation 3 não está aguentando mais nada e não vai rodar, se a EA ficar botando tanta coisa assim dentro dele. Então não é culpa da EA, não é porque eles não querem lançar o The Journey para a antiga geração, que não tem, né, cara? É porque realmente não está aguentando mais nada, não tem nenhum modo mais, é por isso também que não tem a Weekend League, porque esses novos modos, vocês estão percebendo que não está entrando na antiga geração, né, cara? Porque realmente não aguenta mais nada e o jogo vai ficar muito pesado. Então a gente me pergunta, ah, então por que o GTA V é um jogo de mundo aberto com gráficos impressionantes e roda? Por que você acha que para o Xbox 360... Eu não sei como é o Playstation 3 que eu não tenho. Por que você acha que para o Xbox 360, o GTA V vem com um CDzinho de instalação que consome 7 gigas da sua memória? Realmente, porque não aguenta, cara, não aguenta. Então por isso que eles mandam esse CDzinho de instalação para dar para aguentar, né, para dar para rodar. Porque, mano, se fosse ter no FIFA, teria que ser assim também, né, cara? E eu acho que isso não é a intenção da EA. E realmente, você pode sim esperar alguma novidade gráfica. Eu não conto com isso, ok? Mas as novidades na jogabilidade, isso é quase certeza que vai ter. Vai ter boas novidades na jogabilidade, provavelmente as mesmas da nova geração. Então, é claro que não será nem comparado, né, cara? Não terá como comparar a nova geração com a antiga com a questão de jogabilidade. Mas terá sim algumas novidades. Assim como nesse ano, que teve a cobrança lá da falta e teve os movimentos, você pode esperar sim novidades na jogabilidade. Tipo, um novo estilo de chute, se eles lançarem um novo estilo de chute, um novo estilo de passe, um novo estilo de jogabilidade diferente, você pode sim esperar para a antiga geração. Porque a jogabilidade não pesa muito no CD, ok? Mais modos, gráficos, isso que pesam realmente, galera. Então, também, a jogabilidade você pode esperar sim que pode ser sim renovada. E podemos ter sim as novas equipes e as novas ligas que serão licenciadas. Tipo, um rumor que anda muito forte é que teremos a liga chinesa no jogo. Então, se chegar a ter a liga chinesa, galera, vocês podem esperar sim para a antiga geração que aí vai colocar sim. Também tem a liga griga, se eu não me engano, que terá licenciada. E os novos estádios também. Os novos estádios não é que nem a Konami, que a Konami só lança os estádios para a nova geração, né, cara? Então, vocês podem esperar os novos estádios e as equipes licenciadas também. O URT também tem mais seleções femininas, se eu não me engano, ok? Então, se tiver novos times, se vocês verem, e aí confirmando que terá novos times, novas ligas, vocês podem esperar isso para vocês também. E o menu, é claro, o novo menu que será, né, que nem sempre muda, não vai ser o menu do FIFA 17, ok? E por enquanto é o que temos, é isso, galera. Pelo menos isso já me deixa bastante feliz, porque muitas coisas que me disseram é que seria um FIFA 17 renovado, com novos uniformes e um novo menu. Os jogadores, é claro, cada um de suas respectivas equipes, e só isso que me disseram que seria. Muitas pessoas ouviram falando isso, só que vocês podem esperar tudo isso que eu falei, que já é quase certeza. O que eu falei? Não falei quase nada, realmente, porque nós não temos muita coisa ainda, mas assim como eu tivermos mais informações, você pode me cobrar, que eu vou estar sempre trazendo para vocês, ok? E você que é novo no canal, mesmo se você joga na antiga geração, eu já fiz muitos vídeos falando sobre o FIFA 18, tá aparecendo um card aqui em cima, clica aí que é muito fundamental, porque quem é inscrito no canal já sabia dessas informações, eu tenho certeza, mano, porque eu sempre estou alertando vocês. Então se você é novo, clica aí nessa playlist, ou então o que você precisa também está aqui na descrição, clica aí na playlist. Lá eu fiz mais de 15 vídeos falando sobre o FIFA 18, então pode ter lá, eu falei lá muita novidade que você vai ter sim para a antiga geração, então vê esses vídeos que é fundamentais. Beleza, galera, esse foi o vídeo, então é aquele esquema, se vocês ficarem muito no gostei, tiver bastante like, sempre que tiver alguma informação sobre a antiga geração, eu vou trazer para vocês, sobre a antiga e a nova, é claro, né, mano? Só que a antiga, eu quero ver se vocês realmente querem encontrar mais informações para vocês. Então, deixa o seu like aí, porque sempre que tiver alguma novidade, eu trago para vocês aqui. Também se inscreva no canal, porque se você não se inscreve, você vai perder todas as informações, então se inscreve aí para ficar por dentro de tudo que rola, e toda a informação que sai, eu falo para vocês, ok? Eu me despedir por aqui, é claro, eu ajudaria bastante que você me seguisse nas redes sociais que estão aqui na descrição, que sempre lá eu estou avisando sobre quando terá vídeo, sobre o que será o vídeo, ok? Eu vou ficando por aqui, galera, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, e... Tchau, 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 tchau.